Voilá! Esticou tamo a dia! O que é a dia? Esticou mil. Esticou mil volta, não é? 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 Esticou. Esticou. Por remover a TV. Não é? Não é? Não é? 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. Hum, ok. Hum? Hum? Eu vou pegar a mão. Hum? É o que você está falando, você está dando uma coisa. Hum? Você está falando assim? Hum. Muito bem.